Como se deu a revisão das obras do médium Chico Xavier, quem nos traz essa curiosidade é o Haroldo Dutra Dias. Numa live do seu canal Espiritualidade e Vida, live essa que inicia o estudo do livro Os Mensageiros, antes aqui de partir para a leitura do prefácio, ele traz aqui essa curiosidade que eu quero compartilhar com vocês. Vejamos o que é que ele nos diz, deixa eu dar o play aqui e vamos lá. Arnaldo Rocha lhe contou que assim que o Chico terminava a psicografia da obra, Emmanuel pedia uma reunião mediúnica especial, porque os benfeitores da obra revisavam as suas falas. Então veja, Francisco Canto Xavier psicografava a obra ditada pelo André Luiz. Ao lado dele estavam Emmanuel e o doutor Bezerra de Menezes, fiscalizando, orientando a obra ditada pelo André Luiz. Então tudo que André Luiz escrevia passava pela supervisão do doutor Bezerra de Menezes e pela supervisão de Emmanuel. E mesmo assim, depois no final era realizada uma reunião mediúnica especial, onde os benfeitores vinham e o Arnaldo lia a obra e os benfeitores iam corrigindo. Então vocês imaginam aqui, Aniceto, conversando, revisando a obra. É maravilhoso, isso aqui é um tesouro, é tesouro, tesouro, tesouro. Bom, daí ele encerra e parte aí para o início do prefácio. O Arnaldo, com a sua empolgação característica, nos descreve aqui como esse processo se deu. É um processo que nos chama a atenção pelo fato de essa revisão ter sido feita apenas pelos espíritos. Revisão essa que poderia, ou melhor dizendo, deveria ter contado com uma participação mais ativa da nossa parte. E como seria essa participação mais ativa? Uma participação que também revisasse a obra, não apenas lendo como foi dito, mas aprofundando, questionando, estudando com os espíritos aquilo que eles disseram. Seguindo o exemplo de Allan Kardec, esclarecendo aqueles pontos de dúvida que o estudo julgasse necessários. E como nós já vimos aqui, pelo menos em relação à obra Nosso Lar, o que não falta é oportunidade para desenvolver estudos nesse sentido. E com certeza também esse é o caso do livro Os Mensageiros. Escreva aqui embaixo nos comentários algo que você conheça desse livro, que te chama a atenção e que você julga necessário aprofundar com o espírito, nos baseando, claro, no método, na forma de fazer espiritismo ensinada por Kardec. Também aproveita aí para curtir o vídeo e para se inscrever no canal. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri